Não tem ninguém, ninguém na rua, ninguém, é tudo fechado, tá todo mundo dormindo, não sei se tá dando pra vocês verem pessoal, bora quiete, virei olhar. Aí, gente, eu vou gravar pra vocês um mini vlog, né, porque é só camaradinha aí, ó, dá oi pessoal, dá oi. Bora, bora mamãe andar, vai pra frente, bora, chega, vem. Ai, gente, essa menina é demais, chega, vem, bora, chega, vem, vai, anda, pra cá chegar, vem. Não tem ninguém na rua, mora a mesa. Ah, gente, essa é a frente da minha casa, essa é a frente da minha casa, a frente da minha casa, não tá dando pra ver muito porque é escuro, tá escuro, né. Aqui, gente, ó, é o bequinho que eu mostrei pra vocês naquele dia. Aqui estão construindo, ó, tinha uma mangueira ali, em qualquer dia desses, pelo dia eu mostro pra vocês melhor. Aqui é a casa do vizinho, ó, vocês estão vendo que não tem ninguém, ninguém na rua, ninguém, tudo fechado. E essa bonitinha aí, ó, Ketley, Ketley, dá oi pessoal, dá oi. Ó, descalço, gente, na rua, uma hora dessas. Cadê a tua sandália, o teu sapato, cadê? Tá na onde o teu sapato? Tá na onde? Não, chega, vem, depois calça, já tá suja. Tá suja, já, já, com os pés no chão, descalça, uma hora dessa. Oi, a sandália. A sandália? Oi. Oi, você quer o quê? A sandália. É, a sandália? A papato. É, o sapato? Você quer o sapato, é? Sapato. É. Sapato. É, o sapato. Ela. Você vai pegar o sapato, é? Sapato. Ela. É. Você vai pegar o sapato, é? Eita, meu Deus. Posso? Vou abrir. É pra fazer o quê? A porta. Abrir a porta? Vou abrir, hein. Você vai calçar o sapato agora, vai? Vai? Hein? Vai. O que é isso? O que é isso daqui? O que é isso? O sapato. É o sapato. Você sabe calçar? Ai, ei. Tem o quê que é isso? É o quê que tem no teu pé? É o quê? Hein? O pé. É o quê isso que tem no teu pé? Hein? Hein? O que é isso que tem no teu pé? Vem pra amanhã limpar, chegue. Eita. Agora. Calça assim, ó. Não é esse, não. É o outro. Me dê o outro. Uma. Agora sujou o pé de novo. Eu vou ter que limpar. Eita. Calçou o sapato. Deixa eu ver o outro sapato. Cadê? Eita. Que sapato lindo. Meu Deus. A roda. E quem é essa da sua roupinha? Quem é essa daí? A roda. Quem é essa daqui? Quem é essa? Hein? É linda. É linda? É linda, é? É linda. E quem é essa? Lindo. Quem é essa daí? É linda. É linda? É o cachete. Aqui. É? É. É. Olha, gente. Não tem nem tamanho. Uma hora dessa na rua. Meu Deus. Na rua. É. Na rua. Tu não tem medo não do bicho? É? Olha, gente. Pra lá tudo escuro. Não tem ninguém, ó. Tudo escuro. Todo mundo dormindo. Oi, cachorro. Oi. Oi. É o quê? É o cachorro. É o cachorro? É o cachorro? Olha o bode. É o cachorro? É o cachorro. É. Olha. Oi. É o cachorro. Oi? É o cachorro. O cachorro é o quê? Cagou. Cagou. O cachorro é o quê, minha filha? Eita. O cachorro é o quê? Cachorro. É. Oi. Oi. O cachorro é o cachorro. É. Oi. É. O que é ele? Hum? Olha. Tô vendo. A mão. Gente, eu acho que eu vou parar por aqui. Porque eu vou entrar pra dentro, vou tomar um banho. Vou dar um banho nela também pra ela dormir. Então, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Né? Assim, não foi uma coisa tão, né? Foi só pra descontrair, assim, pra passar mais o tempo. Tava sem fazer nada uma hora dessa com a Kelly acordada. Eu vou gravar. Então, é isso. Tá chau, pessoal? Diga chá. Tchau, pessoal. Beijo. Tu vai sentar no chão, é? É? Tu vai sentar no chão, é? Eita. Quem é essa da tua roupa? Diz, como é o nome dela, dessa menina? Ketley. Não, Ketley é o seu nome. É o nome dela aqui, dessa. Quem é essa? Essa daqui, da sua roupinha. Quem é? É a menina? É a menina? É? 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 Lá vem a moto, Ketley. Chega, vem. Lá vem a moto. Ali vem uma moto, gente. Olha. Uma moto. Uh! Uma moto. Vai. Vai andar. Vai andar. 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 Ai. Gente, ela não tá muito pra pavô, não, agora. Então, vamos parar por aqui. Por hoje é só. Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.